Oi, gente! Eu sou a Lucila Novaes e aqui tem mais um vídeo do Pra Criançada, pra você! Ah! Não se esquece de curtir! Que sapeca essa menina? Ela tem um sonho, é dançar balé, é dançar na ponta do pé Ela tem um sonho, é ter ao seu lado um príncipe encantado Plié, estica, plié, estica, plié, estica, pirueta, ops, caí! Heloísa, Heloísa, que sapeca essa menina? Heloísa, Heloísa, que sapeca essa menina? Ela tem um sonho, é dançar balé, é dançar na ponta do pé Ela tem um sonho, é ter ao seu lado um príncipe encantado Heloísa, Heloísa, que sapeca essa menina? Heloísa, Heloísa, que sapeca essa menina? Plié, estica, plié, estica, pirueta, ops, caí! Plié, estica, 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 plié, est